Agora, nós precisamos saber a relação entre grau versus o quê? Radiano. Isso é fundamental, tá? A relação de grau e radiano. Quando se fala em grau, uma volta tem 360 graus. Quando se fala de radiano, uma volta tem 2π radianos. Então, dá para fazer uma relação. Isso quer dizer que 360 graus equivale a 2π radianos. 360 graus equivale a 2π radianos. Então, se cai a metade, 180 graus, lá cai a metade. Então, é π radianos. E vamos nessa brincadeira. Se cai a metade, 90 graus, então é π sobre 2 radianos. A metade de 90 graus é 45, então é π sobre 4 radianos. E assim vai, tá? Você pode fazer essa relação. Mas o que é importante para isso, a gente não esquecer essa relação. Certo? Essa relação aí. Então, eu vou hoje fazer uma relação. Eu vou fazer o seguinte. O que nós vamos fazer? Eu primeiro, vamos só relembrar de velocidade linear. Velocidade. O que nós vamos lembrar? Velocidade linear. Que seria o nosso V aí. Então, se o movimento é circular, velocidade linear é ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT. Velocidade média. Mas eu posso escrever isso de forma diferente. Eu posso dizer que velocidade média é o ΔS. Opa! Uma volta. Então, o período. Eu estou relacionando isso a quem? A uma volta. Se eu estou relacionando a uma volta, o período. Então, velocidade linear também pode ser quem? Quem que pode ser velocidade linear? Velocidade linear pode ser uma volta vezes a frequência. Só que detalhe. É uma volta, é o perímetro da circunferência. Se essa uma volta é o perímetro da circunferência, Então, eu posso dizer que a velocidade linear é 2π vezes o raio, dividido pelo período. Por quê? O perímetro de uma circunferência depende do raio. 2π, porque é 360 graus, vezes o raio. Que também pode ficar assim, ó. Velocidade linear. Isso aqui também são iguais, hein? Velocidade linear é 2π vezes o raio, vezes a sua o quê? Frequência. Então, na verdade, eu não estou fazendo nada mais do que o quê? Transformando uma equação em outra. Eu estou transformando uma equação em outra. Então, velocidade linear pode ser calculada por esses quatro tipos, mas os azulzinhos nós vamos usar mais, tá? Nessa parte de azul. Mas, professor, se a velocidade linear é isso, como que calcula a velocidade angular? Como que a gente calcula a velocidade angular? O quê? Angular. Espera aí. Se a linear usa o espaço, a velocidade angular é essa letrinha, certo? Ômega. Vai ser quem? A variação de ângulo pela variação de tempo. Só que é uma volta. Se é uma volta, é quantos graus? 360 graus, dividido pelo tempo. Mas, professor, quando se fala de velocidade linear ou angular, basicamente isso vai vir em radianos. Então, uma volta, velocidade angular é igual a 2π, não é isso? Dividido pelo período. Ah, 2π quer dizer os 360 graus. Mas, como isso também pode ser? Velocidade angular também pode ser 2π vezes quem? A frequência. 2π vezes a frequência. Porque o inverso do período é a frequência. Então, como calcular a velocidade angular? 2π dividido pelo período ou 2π vezes quem? A frequência. Com isso, eu posso fazer uma relação. Vamos lá, ó. Relação entre velocidade linear o V e velocidade angular. que é o ômega. Relação entre velocidade linear e velocidade angular. Vamos colocar cada um aqui no seu devido lugar. Velocidade linear. Velocidade linear. linear. Eu posso calcular como essa velocidade linear. De duas formas, ó. De duas formas que eu sei. Quem vai ser velocidade linear? Pode ser velocidade é igual a quem lá, ó. 2π vezes o raio dividido pelo período. Uma. E velocidade pode ser 2π vezes o raio vezes a frequência. Isso é a linha A. quem é a velocidade angular? Velocidade angular. A nossa velocidade angular, ela pode ser calculada de duas maneiras também. Que é velocidade angular é quem? 2π dividido pelo período ou velocidade angular é 2π vezes a frequência. Agora, se você olhar um relacionado ao outro, só para você observar. O que é isso aqui, ó? Deixa eu pôr de outra cor. Laranja. O que é isso aqui? não é isso? Não é? E se eu pegar essa parte aqui, ó? Esta, ó? O que é isso? Não é isso? Então, a relação é bem simples. Qual é a nossa relação? Bem simples. A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. é a velocidade angular vezes quem? O raio. É cheio de detalhe, né? Velocidade angular vezes o raio. Nossa, velocidade angular. Certo? Viu aí como é tranquilo? É uma forma dentro da outra. Por isso que sai aqui uma grandeza. então, eu posso fazer uma relação também entre grandeza escalar e grandeza angular. Angular. Toda grandeza escalar e grandeza angular, o que vai ser o fator valor de transformação é o raio. Se você tiver grandeza angular e quer transformar em linear, você multiplica pelo raio. Se você tem grandeza escalar, quer achar grandeza angular, divide pelo raio. Então, o macete é esse. Se você não sabe calcular algo angular, basta você transformar ela para linear. Você já sabe que é o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, tudo isso aí, né? Essa relação aí. Tudo tranquilo. Grandeza angular. Então, aí são basicamente todas as equações que nós vamos usar. É bem tranquilo. Eu te envio agora em essa anotação. Precisa copiar não que eu te envio, tá? E aí, o que que acontece? O que que nós vamos, o que vai ser interessante desse movimento? É a sua aplicação, né? As suas aplicações. Aplicações. Então, quando se fala de aplicações, isso aí é para facilitar, para facilitar nosso entendimento. Na verdade, ele usa aí, por exemplo, bicicleta, né? É conhecido também lá no módulo, ele vai chamar de acoplamento. Lá no módulo, ele vai chamar isso de que? De acoplamento ou transmissão de movimento circular. Então, vai ser transmissões, são duas transmissões de movimento circular uniforme. Esse é o que vai cair. O que mais cobra no Enem a respeito desse assunto vai ser isso aqui. Então, primeira forma de transmitir, a nossa primeira forma de transmitir é chamada por eixo. Eu vou fazer um desenho, você vai entender por eixo. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma circunferência, uma circunferência, aqui, uma rodanazinha de raio R. Menor esse raio. E aí, ela foi acoplada por um eixo a uma outra circunferência de um raio maior. Ela foi acoplada a uma outra circunferência de raio maior. então está aqui, Então, vamos definir que aqui é o raio de R.A. Essa é a A. Aqui é o raio de R.B. Esta é a B. Então, vamos observar. Se eu girar isto, girar, se eu giro algo, então, se eu estou girando, é velocidade angular. Concorda comigo? Eu giro esse eixo. Se eu giro esse eixo, vai acontecer o quê? As velocidades angulares das duas são iguais. Então, por este, eu já tenho essa conclusão. a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Entenda, se eu girar as duas, as duas vão girar, as duas vão girar com a mesma velocidade. Então, velocidade de giro são iguais. Velocidade angular. Eu vou fazer uma colinha lá, lá em cima e pego a velocidade angular. quem é a velocidade angular? Só para a gente não esquecer uma colinha aqui. Velocidade angular é quem? Pode ser 2π sobre o período. Velocidade angular pode ser quem? 2π vezes a frequência. E velocidade angular pode ser quem? A linear dividido pelo raio. pode ou não pode? Pode tudo isso aí. Então, vamos pensar comigo. Quem é a velocidade angular de A? É 2π sobre o período de A. Que é igual velocidade angular de B 2π sobre o período de B. Corto os 2π concluo o quê? Que o período de A é igual é igual ao período de B. Acabei de tirar uma conclusão. A linha defino isso. Quem é a velocidade angular de A? Velocidade angular de A é quem? Também 2π vezes a frequência de A 2π vezes a frequência de B. Corto 2π e tiro outra conclusão. A frequência de A é igual à frequência de B. E por último, quem é a velocidade angular de A? É a linear de A sobre o raio de A. É igual à velocidade linear de B sobre o raio de B. Outra conclusão. Então, daqui sai a teoria. Na transmissão do movimento circular por eixo as velocidades angulares são iguais, os períodos são iguais e as frequências são iguais. E a velocidade linear ao raio são diretamente proporcionais. Então, eu posso até notar isso. Na transmissão por eixo, o que eu tenho? Eu tenho a mesma velocidade angular, a mesma velocidade, as mesmas, né? As mesmas velocidades angulares, os períodos iguais com frequências iguais, as mesmas velocidades angulares, os períodos iguais, com frequências iguais e a velocidade e a velocidade linear é diretamente é diretamente proporcional ao raio. Por que? Diretamente é velocidade linear, VA e raio de A estão dividindo, estão diretamente proporcional. Então, lá, seria assim, transmissão por eixo, o que eu tenho? As mesmas velocidades angulares, os períodos iguais, com frequências iguais e a velocidade linear é diretamente proporcional ao raio. Esta é a nossa transmissão por eixo, nossa transmissão por eixo, que é só estudo de teoria aí, né? nossa transmissão, transmissão por eixo. Isso é por eixo. Agora, transmissão por eixo. Pode ser também uma transmissão por corrente. Corrente, no caso da bicicleta, né? Por corrente ou contato, que é do mesmo jeito, tá? Não muda, corrente contato é o do mesmo jeito. E aí, eu vou pensar. o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma circunferência aqui de raio RA, fazer até maior, fazer maior, uma circunferência de raio RA, e outra circunferência menor de raio RB. Então, detalhe, eu posso colocar uma corrente ligando as duas aí, ó. Uma corrente que vai envolver e ligar as duas. Mas também posso fazer o seguinte, posso pegar RA e encostar e pá. Agora sai, quer ver? Aí, em RB. Detalhe, deixa eu mostrar uma coisa para você. se eu marcar um ponto aqui, ó, e começar a girar isso, essa aproximação de A e essa fase de RA. Mas é o mesmo espaço. Não é isso? Passado um segundo, vai percorrer o mesmo espaço. Por isto, por corrente ou contato, as velocidades lineares de A e de B são iguais. as velocidades lineares de A e de B são iguais. Se as velocidades lineares de A e B estão iguais, o que vai acontecer? Vamos lembrar o que é velocidade linear. Velocidade linear pode ser calculada como? Vamos lá em cima. Velocidade linear pode ser calculada por 2π vezes o raio dividido pelo período. Também pode ser calculada por 2π vezes o raio vezes a frequência e pode ser calculada pela velocidade angular vezes o raio. Essas são as formas de calcular a velocidade linear. Se essas são as fórmulas de calcular a velocidade linear, vamos pensar no que vai acontecer. Velocidades lineares iguais, então, vou falar assim, que 2π vezes o raio de A dividido pelo período de A é igual a 2π vezes o raio de B dividido pelo período de B. Espera aí. 2π com 2π corta, então, cheguei a uma conclusão. O raio de A dividido pelo período de A é igual ao raio de B dividido pelo período de B. uma relação aí. Outra relação poderia ser assim, 2π vezes o raio de A vezes a frequência de A. Isso vai ser igual a 2π vezes o raio de B vezes a frequência de B. Olha lá, 2π com 2π corta, chega a outra conclusão. O raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B vezes a frequência de B. Outra relação. E por último, as velocidades lineares são iguais? Eu posso falar que a velocidade angular de A vezes o raio de A é igual a velocidade angular de B vezes o raio de B. Essa não precisa cortar nada, já está aí na cara. Velocidade angular de A vezes o raio de A é igual a velocidade angular de B vezes o raio de B. Detalhe, daqui sai toda a teoria. Olha para você ver, o raio e o período estão dividindo entre si, então são diretamente proporcionais, o raio e a frequência inversamente, a velocidade angular e o raio diretamente inversamente também. Então, eu posso falar assim, na transmissão, na transmissão por corrente ou contato, as velocidades lineares são iguais, não é isso? as velocidades lineares são iguais. O raio é diretamente proporcional quanto divide diretamente proporcional ao período e inversamente e inversamente proporcional 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 e inversamente proporcional à frequência e à velocidade angular. angular. Olha aí, as velocidades lineares são iguais, o raio é diretamente proporcional ao período e inversamente proporcional à frequência e à velocidade angular. Lembre quanto estiver multiplicando as duas grandezas, certo? Elas são inversamente proporcionais. Aí, nossa aula de movimento circular acabou. É isso aí. Na verdade, é muita teoria. Então, qual é a ideia? A ideia é sempre transformar. Se você não quer usar linear, usa angular. Mas o caminho certo é transformar de angular para linear, tá certo? Sempre transformar de angular para linear. Eu vou salvar isso e vou te enviar aí para você dar uma olhada aí. E aí nós vamos resolver questões. Dê uma olhada rapidão. Então, dê uma olhada aí e aí me fale. dê uma olhada por cima e aí você me fala que você não entendeu, tá? Para a gente resolver algumas questões. Ok. Ok. essa parte transformar de grandes escalapagular é só multiplicar e dividir pelo raio. Vai depender, deixa eu ver aqui. não é, Davi? A parte de passar de grande escalar para angular. Ou é multiplicar ou dividir pelo raio. Certo. Certo? Tenta esquematizar a questão. Não. está tranquilo. Entendeu? E resta. Hein, Davi? Tranquilo, né? É. Na verdade, é um transformar no outro, né? É mais fórmula. É. É, na verdade, é uma equação que sai para a outra. E aí, no módulo nosso, tem aí as relações de ângulo, é porque eu faço bem detalhado, velocidade angular, deslocamento angular, ele faz a transformação, tá? Mas não precisa. Aí a transmissão, correia dentada, né? Correia dentro, correia ao rodas, no contato, por eixo, mesmo eixo. É aí, ó, a questão um. Tenta você aí, nessa questão um, quebrar um pouquinho a cabeça. Qual o macete que eu te falo? É definir qual é o tipo de transmissão entre cada uma. Aí você mata a questão. Às vezes você resolve até por teoria. Tenta aí. Tenta aí. Só um pouquinho pra cima que eu não tô ouvindo a questão toda. Só aí, ó. Tenta aí. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Guarda isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Z Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto